Ela ainda tá viva, o Jandrei deixou escapar o treino, aí do Palmeiras, Dani Lolafica, aí do Bernal com o Piqueiresca, e o Jandrei fez a defesa. O Palmeiras, o Leão Chico, de novo o Thiago Leite. Vale ouro. Um levantamento. É engraçado, peraí. Eu não sei o que é que ele veio. Marcos Roja, tirou o escarpa, olha só, ela tá viva. Pega essa merda aí, ó. Eu sabia. Merda, eu sabia. Eu só vou começar a sair. O Palmeiras! A direita lá trova e tá lá dentro. Não vai perder, mano. Vai por lá. Não vai perder, mano. Eu tô parando, não vai perder. Vai perder essa porra desse tipo. Vai por lá. Vai por lá. Vai por lá. É sempre o que eu fico. É sempre o que eu fico. Vai por lá. Tem que jogar a bola, cara. Tem que jogar a bola, pô. É sempre o que eu fico. O cara é que nem ele choiu. É só a bola? Essa pelu. Vocês tem quem. Primeiro oito, você vê na repetição, o peiga deu lá no meio, o poste do Léo, Zé Rafael, pegou na cabeça, é vermelho mesmo, vamos ver. Cara, se deu um pouco, olha a puta, foi falta, caralho, foi falta, 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 Vem trazendo o camisa número 23, o camisa número 4 conseguiu, deu no meio, chegou! Chegou! Pega! Goool! Goool! Isso aí, gente? Três, São Paulo se complica Olha o Palmeiras com o Veiga Pode fazer o quarto Vai tomar no quarto Vem, São Paulo, sai de São Paulo Sai de São Paulo Sai de São Paulo Sai de São Paulo, é louco Sai da nossa Final pra gente O Palmeiras Saiu o outro rio Obrigado.